Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, agora neste vídeo vocês vão assistir o lugar onde eu compro roupas para mim está vestindo mesmo em casa, tá? É um lugar de roupas mais acessíveis, mais barata e de qualidade esse que é o diferencial daqui, viu gente? Do Shopping da Economia eu já fui ali, ele tem várias seções, hoje eu vou tentar mostrar para vocês aqui a seção de vestuário, de roupas compensa as roupas daqui, viu gente? Não é caro, viu? Dá para você usar tranquilo, numa boa, eu recomendo o diferencial daqui é que a roupa tem um custo-benefício bom e ela dura porque eu tenho até cueca lá em casa que ela não desfia, que eu comprei aqui, ó, e que dura um tempão sabe? Basta você saber escolher, tá? Então nós vamos chegar aqui no Shopping da Economia, aqui em Frutal, Minas Gerais Ó, fica aqui na Avenida Evaldo Lodge, gente, eu já vim aqui outras vezes você vai chegar lá no centro da cidade e andar um pouquinho aqui mais para frente que você vai conseguir chegar aqui, certo? Vai ficar aqui, ó, perto da rua da Abadia, da Praça da Abadia, ó essa daqui é a Praça da Abadia, ali é a prefeitura da minha cidade, tá vendo? Aí você vai chegar aqui, olha, no Shopping da Economia vamos chegar lá dentro agora? Aqui dentro, gente, já, aqui no Shopping da Economia, vou começar a mostrar aqui pra vocês tá um pouco movimentado aqui, então se eu não conseguir mostrar direito, olha bem direito no vídeo que o valor vai estar aparecendo, tá? Peraí, peraí, gente Já vou começar mostrando aqui esse vestidinho, olha, por 30 reais Aqui tem roupa feminina, tem masculina também, viu? Tem de vários modelos aqui Tem esse aqui também, ó, por 30 30, ó E o tamanho dele Ah, não vai dar... Ah, é M O que eu mostrei é M Pessoal, as roupas aqui são baratinhas, gente Essa aqui também é 30 E essa daqui 30 também, né? Tem de vários modelos aqui Olha esse amarelo, que bonito, gente M, é M esse aí 30 50 59 esse aqui, ó 12 reais o shortinho, nossa Pode levar esse aqui pra mim hoje, gostei Olha que lindinho o shortinho, gente 12 reais E compensa, viu, gente? Pra mim colocar em casa, gostei bastante 12 reais, gente, shortinhos Tem várias estampas aí também Tem várias estampas aí também Para as crianças também, ó 12 reais esse aqui Ah, esse aqui é feminininho É, PMG, GG Olha 12 reais, ó 15 reais 15 reais 15 reais também 15 reais também 15 reais Nossa, que lindo esse aqui 15 reais Olha Olha que lindinho Olha que lindinho esse aqui Ah, meu Deus E tem de várias estampas aí pra trás também Esses aqui são maiores, ó Esses aqui são maiores, ó 15 reais E olha esse aqui 15 reais 15 Tem muita coisa aqui, gente Tô passando assim por cima mesmo Porque senão não vai ficar aqui até amanhã 15 reais Olha que lindinho 15 reais 15 reais é um shortinho Olha esse aqui que lindo Também 15 reais, olha 35 Esse aqui Ó Esse aqui é GG, gente 35 Esse aqui também Essas coisas ali, 35 30 reais 30 reais Esse aqui, ó Olha que lindo Esse aqui, gente Tô com uma mão só, gente É mais difícil, ó Olha E esse aqui 30 reais, ó Essa calça Esse modelito Esse moletomzinho Tem muita coisa aqui, gente 20 reais Essa calça aqui, gente Olha que barata Deu pra vocês verem, ó 20 reais Olha aí Tem de várias cores aqui Sempre tem muitas opções aqui De cor Se você gostar de um Você vai gostar dos outros 20 reais Olha 20 reais, gente 20 reais Essa daí também 20 Quando uma é 20 As outras é 20 Tô olhando o preço, gente 20 reais 20 reais, olha Olha aqui essa calça Leg 20 reais, gente Olha o preço aí, ó 20 reais Essa daí é P Também 20 reais, olha 20 reais E tem muitas ali 25 reais GG Essa daqui, olha Olha, gente 20 reais 20 reais Nossa, essa daqui Olha o tecido dessa aqui Que bonita Também 20 reais Aqui, ó 20 reais, viu Essa aqui O tecido dela é meio marrom, gente Dessa cor aí Você tá vendo o vídeo mesmo Tem até uma roxa aqui também, ó Linda, né Tem vários aqui, ó 29 Essa daqui Essa daqui é a P Essas daqui são femininas, viu Gente 60 reais Essa calça aqui Tecido é diferente da outra ali Essa calça aqui 50 reais Olha essa daqui Por 29 Aqui no Shopping de Economia em Frutal Vamos ver o valorzinho 29 Olha que linda 29 também, gente E tem várias estampas ali pra trás 45 Essa daqui, olha 45 E da preta Já mostrei pra vocês Essa daqui é meio cinza Essa aqui tá 55 55 Essa daqui Olha Nossa, olha essa daqui Que linda, gente 59, olha Que linda, né Essa daqui Ó Linda demais, né Olha 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 esse casaquinho aqui Quero achar o preço dele 109 Não, esse aqui é diferente Tô olhando aqui o preço, gente Calma, calma Ah, esse aqui tá sem o precinho Mas esse daqui É 109 Olha esse vermelho aqui Olha E olha esse daqui Que lindo Só que esse aqui Também tá sem o preço, ó Mas é lindo, gente Ó Aqui tem até uma jaqueta Aqui Vamos ver o preço Da jaqueta 159 159, ó Olha que linda Já vai curtir Nesse vídeo, gente Não esquece de curtir Esse vídeo, não 159 Tem uma blusinha aqui De vovó Por 59, ó Aqui tem Coisa de cama Roupa de cama, gente Vamos passar aqui por cima Pra gente ver 29,90 Esses aqui 23 Olha 20 44,99 Mas hoje Vem aqui Vem aqui Mostrar roupas Pra vocês 16, ó Um lençol de solteiro Delicada Malha 88 Por 1 8,88 16 reais Vamos mostrar umas coisas agora Pra meninos Bora ali Mostrar coisas Pra meninos Ah, olha aqui Tá bem aqui No finalzinho Gente, ó Olha que linda Essa daqui Adoro essa cor E tem de várias cores Olha essa daqui Essa daqui é GG1, ó GG1 20 reais, gente Viu? Tão que tá barato Aí tem essa daqui também Nessa cor aqui 20 reais É bem baratinho, gente As coisas aqui Não é caro, não Aí tem essa azul aí Por 20 reais também Olha 20 reais 20 reais Essa daqui é a GG3 É o maior ainda, gente 20 reais Essa daqui, ó Viu lá? 20 reais G2 20 reais Bem grande, gente Ó 20 reais, viu? Tem até essa daqui G2 também Olha que cor linda 20 reais Lindo demais, né, gente? Vamos arrumar aqui Tem aqui umas camisetinhas por 15 Nossa senhora Que linda essa camisetinha aqui, gente Olha 15 reais Tem de várias estampas aqui Várias cores Laranjado 15 reais 15 reais também Essa daqui 20 Essa daqui Olha essa aqui Que linda Pra você que é gordinho Dá pra você vir aqui Nossa, olha essa amarela Que linda, gente Que linda G1 Essa daí é 15 reais 15 Essa daí também Tem Tem essa daqui agora Por 20 Essa daqui é G1 GG1, olha Viu ali GG1 20 reais E tem de várias estampas Aí pra trás 20 reais Boas E essas aqui 20 reais também Bem grande Se for gordinho Dá pra você vir aqui 20 reais Essa daqui também Olha essa cor aqui Bem apagadinha Mas tá bom 20 reais Essas aqui também Por 20 reais GG3 20 reais Olha essa vermelha Aqui que linda 20 reais Nossa, olha essa rosa Aqui que linda Sempre rosa me chama Mais atenção 20 reais GG2 Pena que é muito grande Nossa, que grande 20 reais também, gente Ela tem até Camisetinha Cavadinha aqui Olha 20 reais Para fazer exercício 20 reais também Essa daí 20 reais E tem de várias estampas Aqui Gente, é uma loja Muito grande Por isso não dá Pra eu ficar mostrando Coisa por coisa Mas aqui é tudo Bem barato Gente, não tem nada De muito caro Aqui não Aqui no Shopping da Economia Por isso você tem que Vim aqui pessoalmente Pra você conferir 15 reais Essa daqui Masculina Estou mostrando agora 15 reais 15 reais Essa daí também Eu estou olhando Por esse daqui Olha essa azul Que linda Essa daí é M 15 reais E tem branca Para você passar O Réveillon 15 reais Essa daí também é M Para você passar O Réveillon Gente 20 reais Essa daqui E essa daqui De gola Essa aqui É G Por 20 reais 20 reais Gente 20 reais Ai, olha Essa aqui Que linda 20 reais M Essa daí é M Achei linda Essa daqui Masculinas Olha essa regatinha Que linda P 15 reais Acho que essa aqui Serve fraquinha Mas eu gostei mesmo Foi do shortinho ali Olha essa daí também Por 15 reais P Essa daqui é G Olha essa aqui também 15 reais Essa camiseta Tinha acabada Está bem baratinha Gente E daí tem de todas As cores aqui Para cá Tem essa cor aqui Olha que linda Essa daqui Mas tem que vir aqui Pessoalmente Gente Olha essa daqui Tecido é bem gostosinho 15 reais Olha essas aqui 20 reais E daí tem mais estampas Para ali 20 reais Essa daí Muita coisa aqui Gente Olha essas aqui 15 reais Aqui no shopping De economia Aqui em Frutal Minas Gerais 15 reais Essa daí Olha essa aqui 20 reais Que linda, né Essa daqui É a GG 15 reais 15 reais Essas daí Olha essa daqui 20 reais Olha que linda 15 reais Essas daí E daí como eu disse Tem várias estampas Aqui, gente Olha essa daqui Agora 20 reais Olha essa laranja Que linda Gente Por 20 reais Também Olha que linda 20 essa Olha essa daqui 20 reais Essa daqui Que linda G Essa daqui é a G Tem outra estampa Aí 20 reais Também Olha que linda Essa daqui 20 reais E daí Tem de outras cores Tem amarela Tem até vermelha Aqui Branca Pra você passar Réveillon Tem vermelha 20 reais Essa daqui Olha que linda P Ah, esse aqui Me serve P Serve mesmo P Olha essa preta Aqui Que linda Essa aí 20 reais Também Tem de várias cores Olha Tolinha de rosto Por 10 reais Olha Nossa Que toalha bonita Vamos ver O preço da toalha Olha 15 reais Gente Que toalha mais bonita Por 15 reais Nossa Que linda Tá linda mesmo Olha 15 reais A moça Tá aqui Arrumando Nossa Olha essa aqui Floral Que bonita Essa daqui 30 reais Essa daqui Olha M Essa daqui É N Tem de outras Estampas Aí também Olha essa daqui 30 reais Essa daqui G GG2 20 reais Olha 20 30 reais Essa daqui Ali tem uma Seção de bolsas Também Tem um puff Ali Olha aquele Spoof 30 reais Cada Nossa Tá tão baratinho Aquele Spoof Vixe Maria 30 reais Nossa Tá muito barato Gente Aqui no Shopping De Economia Em Frutal Minas Gerais Olha Esse aqui GGG 30 reais Cada Mostrar aqui Agora pra vocês Aqui tem Essas meinhas 19,90 As meias 19,90 E tem Várias opções Ali Ali tem Cintos Tem gravatas Vamos ver Aqui Esse aqui 12 reais Esse aqui 12 12 12 Cinto masculino 12 reais Tem gravata Manta Estampada Casal 25 reais Olha Olha essa aqui Que linda Linta né Gente Preço na peça Essa almofada Aqui eu tenho As lá em casa 15 reais Daquelas que vocês Vêm nos vídeos Travesseiro 12 reais 12 Esse travesseiro Aqui por 20 Olha E aqui Tá bem Movimentado Gente Aqui é sempre Bem movimentado Mesmo Entimento 10 reais Cada Olha 10 cada Esse chartinho Aqui eu não mostrei Ainda Olha que chartinho Mais bonito 60 reais Esse aqui Também 60 Olha que lindo Olha o shortinho Que lindo 20 reais Feminino Esses aqui Gente Olha 20 reais Aqui no shopping De economia Que gracinha 20 Vou comprar uns 20 Para ficar em casa Se eu tivesse dinheiro Se eu tivesse dinheiro Coisa que eu não tenho Mais dinheiro 20 reais Esse aqui Que bonitinho Olha esse aqui 20 reais Também 12 reais Esses aqui Mais menorzinho P 12 reais Esses aqui Também 12 reais Esses aqui Olha Tão gostosinho Gente O tecidinho deles 12 reais Olha 12 reais Gente Tem várias estampas Ali para trás Olha esse aqui 15 reais Tem uns ali também Por 15 reais Olha 15 Olha essa blusinha aqui Que bonitinha 40 reais Olha Essa daqui Peça preta Que coisa mais linda Olha Essa aqui 20 reais É uma sainha Essa daqui Olha E tem várias Estampas Aqui Vou olhar O preço Aqui Eita 20 reais Gente Olha Saias Olha Essa daí Saia 20 Essa daí Saia 20 20 reais Olha Essa pretinha Tem mais Tem uma imensa Variedade aqui Gente De coisas Ah Olha Essa sainha Aqui Coisa mais linda Olha Um shortinho Um shortinho Olha 30 reais Esse aqui Olha Essa sainha Coisa mais linda E o preço E o preço Não consigo achar O preço Ah O preço Aqui embaixo Vamos ver 35 Olha 35 Interessante Né Vamos ver Esse aqui 35 Olha E tem Várias Estampas De vários Modelitos Gente É muita Coisa Para mostrar É bem Grande Aqui Olha Gente Aqui No shopping De economia Eu estou É muita Muita Coisa Para mostrar Por isso Nem dá Para mostrar Tudo Assim Em detalhes Gente 12 reais Essas aqui P E essa Daqui 12 reais Também Olha Ó Bermuda Masculina Vamos mostrar A bermuda Masculina Agora 60 reais E essa daqui É 44 Ó E essa daqui Vamos ver Vamos ver Essa aqui Está sem o preço Gente Mas deve ser Mais ou menos Aquele valor Nossa Olha Esse Tanque Está lindo Essa daqui Espera Que eu já Boto Essa para o lugar 42 Essa daqui É o tamanho Só que está Sem o precinho Aí eu vou Botar Essa para o lugar Que eu não posso Misturar Elas Olha Essa daqui Que linda Olha 60 reais Essa daqui E o tamanho Dela é 40 Ó Vem até Com o cintinho Aqui Ó 60 reais Esse short Aqui Ó 60 30 38 Essa aqui O tamanho Dela é 38 Masculina Essas aqui 60 reais Essa daqui Olha Que lindo Esse short Aqui E olha Esse aqui 60 reais Aí tem Muitas opções Para lá Ó Vamos lá Mostrar um vestidinho Ah Olha só Esse shortinho Que lindo 40 reais Ó 40 reais Nossa Que shortinho Mais lindo Esse daí Gente 20 reais 20 reais Tem mais Aqui Olha Esse aqui Que lindo 60 reais 36 É o tamanho Ó 60 reais Esse aí Também Vamos ver Mais um shortinho Aqui 60 reais 60 reais E aqui Tem tudo Gente Ó Tem até Malas Lá Ó Eu já mostrei Aquela outra Parte lá Para vocês Que é de coisa Para casa Ali o natal Já mostrei Também Agora estou Aqui mostrando Essas roupas Vamos ali Mostrar um vestidinho Para vocês Ai que bermuda Mais linda Aquela ali Vamos ver Um vestidinho Desse 50 reais E esse aqui Tem precinho Esse aqui Está sem o preço Esse aqui De trás Que eu mostrei Que é 50 Ó Esse aí 50 Olha que lindo E tem Várias estampas Aqui Puff Baú 79 reais Nossa Que puff Mais lindo Olha esse vestidinho Aqui Esse macacão 40 reais Ó Aqui no shopping De economia Frutal Tem mais ali Ó Tudo por 40 Olha aqui Esse vestidinho Aqui para você Ficar em casa 20 reais Não esquece Do curtir Olha esse aí Que lindo Vamos mostrar mais um 25 reais Esse aí Ó Mostrar aqui o preço 25 Viu Olha que lindo Ó E tem vários Aqui ó Tem até Essas bermudas Aqui mais Grande ó 50 reais Essa daqui 50 Essa daqui Essas aí São femininas Ó 60 reais Essa daqui Maiorzinha ó 46 Essa daqui 46 60 reais 50 reais Essa daqui É o 42 Olha 60 reais Esse tamanho Aqui é o 40 50 reais 50 reais E esse tamanho Aqui é o 38 60 reais Essa daqui E olha essa aqui Que linda 40 é o tamanho Dela Tá sem o precinho Linda né gente E a outra ali 46 Tamanho 60 reais Essa daqui Olha que linda Esse shortinho aqui Mais shortinho Mostrei pra vocês Muito shortinho né Vamos ali que agora Vou mostrar aquilo ali Pra vocês Esse aqui ó Mostrei aquele dia Que eu vim aqui Lembra? Que eu vim aqui Comprar coisas pro Natal Short jogador Aqui tem cuecas ó 7 reais As cuecas gente Vou mostrar aqui As cuequinhas Pra vocês Olha Tem muita aqui Pra você escolher Muita Muita mesmo E compensa Viu Ela não fica desfiando E eu bato no tanquinho Vocês sabem Que eu sou doido Cueca box 10 reais Aqui que eu comprei Aquela aquele dia E tem de várias Vermelha Tem de várias mesmo Essa aqui 10 reais Também cada Olha Olha essa aqui Que lindinha 10 reais Ah Olha essa aqui Que linda Essa aqui é igualzinha Que eu comprei aqui 10 reais Ó 10 Cada 10 reais 10 reais também Essa daqui Olha Vamos ver aqui Aqui tem mantinha de casal 20 reais Meia social Meia social Meia simples 5 5 Essa daqui é 5 Cada uma E a meia social 3 reais E tem muitas aqui Para vocês escolher Meia adulto Pacote 3 reais Meia adulto 7,50 Kit com 3 pares De meias Baratinho né gente Aqui ó 7,50 Esses aqui E vem 3 3 pares Aí tem preta Tem branca Adulto e infantil Não Adulto Adulto ali Bermuda masculina 15 reais Olha essas bermudas aqui Tá baratinha a bermuda 15 reais GG Essa daqui é GG 15 reais Olha essa daqui Olha 15 reais também ó Tem de vários Vários modelos Cuecas 3 unidades Por 15 reais Vamos ver Vamos ver Ó 15 reais O pacotinho Vem 3 3 cuecas Aí você escolhe a cor Que você quer 15 Ó 15 reais o pacotinho Gente Ó 15 Vou mostrar aqui Um desses aqui Pra vocês Mas 25 reais Ó 40 É o tamanho desse E o preço desse Esse aqui Eu não consegui achar o preço Mas tem ó Tem tudo aqui gente Vamos ver o preço desse aqui Tem uns de 49,90 Olha Aqui tem mais cueca ó 10 reais cada Olha essa aqui que linda Que linda Nossa senhora Essa que linda G Preço por peça Aqui tem mais ó Mais cuecas Nossa Aqui é até mais grande Ó Olha essa amarela aqui Que linda Eu tenho uma quase igual Essa aqui ali em casa Ó Samba Canção Cueca Samba Canção Vamos ver Tá tendo um precinho aqui Mas deve ser uns 10 reais 10 reais Viu 12 reais Aqui Esses kits Com 3 cuecas Ó 12 Ah Essas cuecas aqui É boa gente Ó 6 reais Cada Tem vermelho Tem verde Olha Muitas opções Olha essa daqui Que linda G G G São boas gente Essas cuecas Viu Pode comprar Aqui Que vocês gostam Ó Sutiã 15 reais cada Ó Preço por peça aqui Não dá pra gente ficar vendo Preço por preço Vamos ver Esse aqui Esse amarelo Não tem o precinho ali Não consegui achar Vamos ver Esse aqui 10 reais Esse aqui Ó Sutiã 10 reais cada Aí você vem aqui E escolhe qual que você quer Tem o rosinho Ó Branco Tem vários Olha Essas cores neutra Tem de todas as cores aí Gente Shortinho De tectel 7 reais cada Olha esse aqui Que lindo Tectel Costa Ah Esse aqui Bem pequenininho Bem minha cara mesmo Gente Nossa Só 7 reais 7 reais Olha aqui Esse aqui Tudo 7 reais Ó Olha esse aqui Que lindo 7 reais Também Ó Tem várias opções Aqui pra você escolher Gente Calcinha Senhora 3 unidades Por 10 reais Aí estão aqui Ó Aí é só você Tá vindo aqui E escolher 3 unidades Por 10 Aqui no shopping De economia Gente E tem mais ali 6,99 Cada Olha essa aqui Que linda Essa daqui 6,99 Essa daqui Ó 6,99 Essa daqui Também É uma loja Bem grande Aqui Não esquece Curtei Não Aqui tem Essas calcinhas Aqui Por 5 Cada Gente Olha Olha essa corzinha Aqui Que bonitinho 6,99 Essas aqui Ó Olha essa aqui Que lindinha Olha essa aqui Que linda Gente 6,99 E compensa Viu gente 6,99 Aquela ali Também Essas aqui 6 reais Cada Ó E tem várias opções Aqui Shortinho De dormir 6 Cada E tem o rosa Olha Olha esse aqui Que lindinho 6 reais Cada Ó Calcinhas 10 reais Olha Que interessante 10 reais 10 Tem várias opções Aqui gente Calcinhas Com costura 6 reais Cada Ó Aí tem vários Aqui Olha essa Rosinha Tá bonitinha Aqui tem mais Ó 6 reais Cada Minha boca Tá até cega De tanto que eu falei Já Não esquece Do curtir 6 6 reais Essa daqui Também Ó E tem várias opções Várias 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 Mesmas 6 reais Tem carteiras Aqui também Ó 19 reais Essas carteiras Aqui ó Ah Olha essa aqui Que linda Olha que linda Então gente Minha bateria Aqui tá acabando Já também Mas valeu Muito a pena Esses vestidinhos Aqui por 30 30 Olha Então essa daqui É a loja Então é isso Se você passar Aqui por Vídeos do tal Tem que começar A ponte de economia Tá Curte o vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ou me inscreve Beijão gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Curte esse vídeo Gente Tchau